Hoje vou mostrar pra vocês, na minha opinião, quais são as três frutíferas mais fáceis de você cultivar em vaso. Então se você tá na dúvida aí, quer começar a cultivar frutíferas em vaso, assista esse vídeo aqui até o final, pois eu tenho certeza que isso vai te dar um bom direcionamento pra você ter muito sucesso no cultivo de frutíferas em vaso. Aqui, como vocês estão vendo aqui, eu tenho um pezinho de cajamanganão. Eu tenho certeza que o cajamanganão é uma frutífera aí, que participa da infância, que participou da infância de muitos de vocês aí, igual vocês comentam bastante aqui no canal. Cajamanganão, pessoal, ele é muito simples de cultivar em vaso. Eu tô em um vasinho aqui de apenas 20 litros, ele produz aí de 3 a 5 vezes por ano, então ele produz bastante, ele fica praticamente um ano inteiro produzindo. É de fácil cuidado. Aqui no cantinho de casa, eu molho ele um dia sim, um dia não. E você pode utilizar a adubação orgânica sem problema nenhum. Outra grande vantagem do cajamanganão é que ele não é muito suscetível a pragas não. Então isso é muito bacana quando você for cultivar, pois você não vai ter grandes problemas aí de controle de pragas, nem outras coisas relacionadas a ataques de alguma praga aí que vai acabar destruindo ou atrapalhando o desenvolvimento da sua plantinha. A adubação que eu faço nela, eu faço adubação de 15 em 15 dias, igual eu falo aqui pra vocês no canal, a adubação de frutíferas em vaso é interessante você fazer de forma constante, pra você conseguir manter a saúde da sua planta e manter ela sempre produtiva também. Como eu falei pra vocês, essa aqui na minha opinião fica em primeiro lugar. Agora nós vamos aí pro segundo lugar, que é uma frutífera muito simples aí, que qualquer um pode plantar. Basta você ter uma simples sementinha, você pode produzir em vaso aí de 3 a 2 frutinhas, que é a melancia. Olha só que gracinha, pessoal. Eu plantei ela aqui, a sementinha, nesse vasinho aqui, que tem outra frutífera, e ela desenvolve muito bem. Ela vai crescer, vai ficar com peso aí em torno aí de 800 gramas, 1 quilo, e se desenvolve muito bem. E além disso, fica super saborosa a melancia, pessoal. Ela não cresce demais, não. O que você pode fazer pra sua melancia desenvolver mais? O interessante é você regar ela aí de duas vezes, ou então uma vez por dia, pra fazer ela se desenvolver mais. Então ela vai crescer e ficar com aquele porte maior. E você fazer a adubação constante também, pra que ela consiga desenvolver o fruto maior, com mais qualidade, e mais suculento também. Quando você pegar a sementinha da melancia, é interessante você deixar ela secando 3 dias no sol, e você já consegue plantar ela aí sem problema nenhum. Agora em terceiro lugar aí, que eu acho que realmente é uma paixão nacional da maioria das pessoas aí, eu acredito que seja a frutífera mais cultivada em vasos, tá? Não posso dar detalhes com certeza, afirmar com certeza, mas eu acho que é. Que é a jabuticaba, pessoal. Essa aqui é a jabuticaba híbrida. Ela produz várias vezes ao ano. Essa jabuticaba aqui não é mentira. É a jabuticaba mais doce que eu já comi na minha vida. Ah, mas você tá falando isso por causa do canal do Cantinho de Casa. Não é não. Acredito que seja em relação ao tipo de adubação que eu faço aqui no canal do Cantinho de Casa. Por quê? O fruto é extremamente doce. Gente, assim, é difícil de descrever pra vocês. Mas uma hora eu vou ver se eu faço até um licor ou alguma coisa diferente assim, porque é extremamente doce. Eu nunca provei uma jabuticaba tão doce. Além disso, é uma jabuticaba suculenta. E quando vocês forem cultivar a jabuticaba em vasos, pessoal, o ideal é que vocês cultivem aí a espécie híbrida. Eu até ensinei a fazer esse sistema de gotejamento aqui, ó. Que isso ajuda bastante. A jabuticaba é uma planta natural da Mata Atlântica, então ela gosta muito de água. Então, se você fornecer pra ela um adubação constante aí, que eu faço de 15 em 15 dias também, e você deixar a terra dela úmida aí, o máximo que você puder, você vai ter grandes produções e você vai apaixonar com o sabor de ter um pezinho de jabuticaba em casa. Além disso, é uma festa pra toda a família, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, super simples aqui, com essas três recomendações aqui, na minha opinião, que são as frutíferas mais simples de você cultivar em vaso, cajamanga, anão aí, a melancia e a rainha aqui das frutíferas em vaso, que realmente é o pezinho de jabuticaba. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de vocês. Eu sou o Márcio. Esse aqui é o Cantinho de Casa. Então, abração pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!